e mais uma mas a gente aí tem que chamar mais alguém bora eu vou eu vou gostoso tá gostoso eu jogo minha saideira aqui então vamos tá mais um mole para não sair da negativa né é e acha acha mais um aí limas eu vou ver o vídeo do fluxo aqui já venho pera aí eu tô vamos ver aqui ó e a 12 minutos né a 12 minutos aqui aparentemente ó aparentemente e vamos aí ó peguem a pipoca e o hype aqui é diferente é vestir uma camisa que representa milhões de torcedores é essa inspiração para a molecada que vem depois da gente o hype é segurar a responsa e subnível é viver de uma parada que a gente ama tá ligado errai para cada detalhe dessa jornada que tá começando eita eu tô surdo e aí 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 o Seu Pera aí, ó. Vem, 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 lá. As jogadoras chegaram. O primeiro. O que é isso? Olha o meu pão! Que arrastado de vida! E aí, BSM, hein? A surpresa e completamente desapoiado. Olha, BSM, mais uma vez. Chamado a intervir com a zona do P. A primeira já pingou. A segunda também vai... Oh, meu Deus! O hype foi plantado. Segue o fluxo. Olha, tá aí, hein? O hype foi plantado. Segue o fluxo. Timaço, né? Timaço, né? O que vocês acharam? Mais um, né? Mais um. Alô, torcida do fluxo aí, né? O hype foi plantado. Que beleza, hein?